Fato do T-15 e 19, é galera, quero mostrar a galera, eu carreguei essas duas máquinas, eu mesmo que coloquei as em cima aí, mostrar um pouco aí de como que eu fiz essa amarração, né? Começo com muito perto, começo com muito perto uma da outra, os pontos de fixação começo separado, que geralmente a gente carrega uma grande ou maior que essas um pouco, aí você tem que se virar, né? Na logística. Aí o que eu fiz? Essa corrente passa no meio do chassi da máquina, puxando ela pra trás, ali tem duas correntes puxando, forçando uma pra outra, que aí puxa essa daqui pra frente e essa dá uma estática para trás, né? Puxa um pouco pra trás. E essa aqui, você faz um X puxando pra trás também. Essas máquinas, elas quando você desliga elas, elas já travam um pouco, né? Aí eu tô mostrando mais amarração, ó, tô com o pneu debaixo da máquina ali, né? Pra não arranhar. Tão os pneus, usa o maneco, que ficou bem pertinho, mas não pegou, né? Tava olhando ali. Aí, vou mostrar o doutor lá. E aqui, ó, puxando a máquina pra frente. Beleza, Tom? Fazer só esse videozinho rapidinho, que aqui é muito corrido. Tá, isso aí.